Como é que o senhor está vendo a participação brasileira nisso tudo? Não, acho que estou... Aquilo que qualquer Estado deve fazer, acho que está participando, está agindo muito bem, está dialogando. O Brasil com o Lula está em bom diálogo, com o Israel tem bom diálogo, com a Palestina. Acho que o Lula... É uma área que o Lula desempenha muito bem, e o Celso Amorim em particular. Mas, como eu disse, essas questões humanitárias, eu acho que elas não vão ter grandes problemas, essa questão com o Israel, é tranquilo, tem aeroporto funcionando, é, os meios. O problema é lá na Gaza com o Egito, aí que é o problema. Então, acho que essa questão dos reféns, etc., eu acho que o Brasil tem condições, mas isso é coisa de gente grande. Eu volto a dizer, eu estou só me concentrado nisso, nas grandes potências. Se as grandes potências não tomarem atitude, isso vai ser muito difícil. Porque eles vão ouvir muito, e Israel vai ouvir muito, mas vai fazer pouco. Reginaldo, eu sei que isso é uma discussão de longo prazo, mas até porque é exatamente essa discussão que é a lacuna que falta neste momento. Quando se discute solução para o Palestino, o pessoal acaba discutindo bomba, ataque, cerco, contenção, mas ninguém fala exatamente de soluções de longo prazo. E parece que, inclusive, foi outra vida, quando você tinha representantes palestinos e israelenses sentando para discutir soluções. Discuta solução de Estado único, ou seja, um Estado, dois povos, o que significaria uma refundação praticamente do Estado de Israel, e a solução de dois Estados, dois povos, com a autonomia e soberania completa da Palestina sobre Gaza e sobre a Cisjordânia. Essa é a primeira pergunta. Com tudo o que aconteceu, uma solução definitiva está mais distante? E, segundo, qual é a solução mais viável? Bom, está tudo muito mais distante, muito mais distante, não tenha dúvida nenhuma. Agora, veja, é muito interessante, por quê? Quem, numa relação assimétrica, não estou falando só de Israel e Palestina, é regra geral, lógico. Numa relação assimétrica, sem ninguém intervir, o que tem mais força é dito a dinâmica das relações. Então, na sequência de Oswald, onde teve início os acordos, e com a ausência de grande potência, supervisionando, o caso dos Estados Unidos não vale, Israel começou a ditar os rumos de como ele via os acordos, de forma unilateral. E, ao fazer isso, Israel fez uma coisa, é que nós acostumamos a olhar agora para o Hamas. Israel desacreditou a autoridade nacional palestina. Deliberadamente. Nós, vamos lembrar, vocês vão lembrar, vai me faltar o ano. Mas, o Yasser Arafat cercado, jogando bomba, que o Yasser Arafat era o terrorista. O Yasser Arafat, com todas as críticas, pode fazer. Frequentava a ONU, reunia, tinha diplomacia, tal, tal. Acabou aquela parte de sequência toda. Então, Israel desacreditou completamente a autoridade palestina. Então, vejam, com que propósito? São as perguntas suas do Josias. Eu gosto muito de fazer esse jogo. Eu tento entrar, a lição nas ciências sociais é, se eu quero entender César, eu tenho que pensar como César. Quer dizer, com qual objetivo? Tudo leva a crer para não ter realmente nenhum tipo de diálogo, porque não tem sentido fazer isso. Então, a autoridade nacional palestina está desacreditada há muito tempo, há muito tempo, por Israel, e perdendo a legitimidade com os palestinos. Então, veja, em termos concretos, a solução dos estados hoje é a mais difícil, é a mais real. Um tempo atrás, não. Ela era a mais realista. E por quê? Aí a gente tem que olhar duas questões principais e territoriais. Se eu olhar um mapa da Cisjordânia, ela é um pontilhado de colônias. São os colônias judeus que se estabeleceram lá, contrariando o direito internacional e os acorciosos. Isso é muito claro. Agora, como é que eles vão sair? É uma guerra civil em Israel. Outra coisa, tendo Cisjordânia e Gaza, esse é um problema em sobrenome desde o início. Como é que vai ter um país com duas regiões separadas e no meio Israel? Praticamente impossível também. Então, você veja que as dificuldades não são só de propósito, etc., ou de viabilização de questões concretas ali no terreno. A Foreign Affairs, eu tenho citado isso, que é uma revista do mainstream dos Estados Unidos, saiu um artigo com seis pessoas assinadas, pessoas do mainstream, dizendo que a solução é um Estado. Não tem mais jeito. Isso aí se tornou impossível. O Estado vai ser dificilio também, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que a gente tem que construir pontes para isso. Há muitas pontes. A gente também, claro, está no meio do fogo cruzado. Israel hoje tem um conjunto muito grande de organizações que lutam pelo Estado palestino, tem uma mídia muito importante, que tem um papel importante nisso. A representação no Congresso é complicada, que é onde conta mais. A situação é essa. E só para concluir, volto a dizer, precisa ter algum Estado para apoiar os palestinos, com credibilidade e diálogo com Israel. Não tem. Precisa ter comida, precisa ter casa antes de ter Estado. Precisa ter isso. Agora, professor, a gente tem a impressão de estar no meio do insolúvel. E estamos vivendo um evento histórico. Dependendo do desdobramento desse atentado feito pelo Hamas no dia 7, isso pode ser um evento da relevância da Guerra dos Seis Dias, da Guerra do Yom Kippur, um evento realmente capaz de mudar a conjuntura naquela área do Oriente Médio. O que eu queria lhe perguntar é se o Brasil poderia atuar para incluir atores novos nesse cenário. Porque houve, me lembro, no final de agosto, a 15ª reunião da cúpula do BRICS, o grupo admitiu novos membros. Então, passou lá de 5 para 11 e entraram uma teocracia, o Irã, três ditaduras árabes, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, são todos atores com capacidade de influir nesta situação do Oriente Médio. O Irã é hoje o financiador do Hamas. Arábia Saudita estava negociando um acordo agora com Israel, que foi visto como motivador do ataque do Hamas, e tem certa influência também sobre o Hamas. Acha que seria o caso de o governo brasileiro, nesse... o presidente Lula não esconde o seu desejo de virar um protagonista internacional? Não seria o caso de aproximar, de encostar essa encrenca no BRICS? Não se abriria uma janela nova? Que papel poderia jogar a China um agravamento da situação ali? Não é boa. Não seria bom para os negócios da China? Não acha que é preciso injetar ares novos nessa conjuntura? Bom, eu torço para que isso seja verdade. Eu não acredito nisso, não. E discordo, até porque, pelo meu raciocínio, eu discordo também da mudança de conjuntura que você falou. Porque em Yom Kippur, o Egito era uma potência árabe, a Síria era uma potência. Então, aquilo dá repercussão no sistema. Palestina... Sim, Palestina é nada. Palestina é nada. O cara fala que é um bando de animal, ninguém faz nada. Palestina não tem nada. Muito bem. Aí eu acho que a gente tem que tomar a seguinte precaução. Vi muita gente falando isso. Veja só, quando você pensa a ideia de organização de ordem internacional, e para isso você olha alguns eventos, e o que nós estamos olhando recentemente é a Ucrânia, esse posicionamento dessas forças, o que você falou que foi fundamental, para o Oriente Médio, China entrando. Bom, tudo isso ok. Para o caso da Palestina, essa reorganização não vale. Porque aí você tem um complicador. Israel é muito próximo da Rússia e China. E muito da Índia, mais do que dos dois. Então fica meio difícil ter isso. Israel não vai negociar nesse sentido. A China, veja só, estava ensaiando entrar nisso. Faz uns dois meses eu vi a notícia, até falei para uns alunos, falei, fica de olho, vamos ver o que a China vai fazer, a Palestina vai ser um negócio inédito. Então, agora, eu acho que com isso, dificultou no primeiro momento, pode ser que você tenha razão, tomara que sim, que a China agora, passada essa turbulência, ela começa a entrar, que é o que eu acredito mais. Então, quando você disse do Brasil, eu acho que é o Brasil com China. que eu acho que é o ator. A Rússia não vai entrar nisso, porque a Rússia, além de Estado, ela tem uma articulação entre as elites israelenses e russas muito fortes, de russos e judeus. Tanto é que, não sei se vocês viram, agora é muito interessante, teve a guerra lá na Rússia, foram para Israel. Agora é a guerra de Israel, o aeroporto lotado, voltando para a Rússia. Há um fluxo muito grande entre eles, há uma negociação muito grande. O que se espera, eu disse também, eu espero isso, apesar de tudo, mas eu sou crítico, crítico intenso, sempre fui a minha vida inteira dos países do Golfo, de Arábia Saudita, caso de ditadura, é um horror. Só que agora depende deles, eles poderiam ajudar. Essa é outra coisa. E o príncipe está fazendo mudanças importantes na política externa da Arábia Saudita. Muito importante. ele está fazendo. Então, pode ser que sim, pode ser que desenhe isso que você está falando. Eu torço para que isso seja verdade e que aconteça algo. E também respondendo lá o Sakamoto, porque senão nós estamos completamente olhando a impotência, não tem solução, estamos no máximo, no máximo, querendo que se cumpra o direito internacional humanitário. É o máximo que a gente está fazendo agora. Mas eu diria que é uma situação desesperadora e só concluindo, em linhas gerais, nunca, nunca a questão palestina foi um tema central dos governos árabes. Nunca foi. Eles usaram a questão palestina de forma hipócrita. O Irã usa a palestina. O Irã não vai se envolver nisso, mas de jeito nenhum. O Irã tem uma política externa muito pragmática, muito pragmática. Ele vai arrumar confusão para quê? Com a palestina. Então, nem aí, deixa, faz uns discursos, envia alguma coisinha lá, porque nem arma chega lá, porque... Ah, arma iraniana. Aí eu fui logo ver cadê os famosos drones iranianos da Ucrânia. Nenhum foi usado. Até agora não tem. Absolutamente nada. E tinha uma coisa que você colocou aí, e aí eu concluo. Eu não estou entre aqueles que acham que o Hamas é essa coisa. Eu acho que o Hamas não tem a mínima condição nem de combate lá nas ruas de Gaza. Não. Posso estar errado, mas é uma hipótese que eu tenho que ele não tem condição nenhuma. Nenhuma, nenhuma. E por isso ter reféns. E por isso fazer esses outros tipos de ação que são completamente inócuas do ponto de vista militar. Ação de terrorismo é inócuo, porque ele aparenta algo que não é. Isso é o terrorismo. Ele aparenta ser forte, ser poderoso. Então, o Hamas é poderoso, entra lá dentro de Israel, poderoso nada. Não tem poder nenhum. Em relação a Israel, não tem poder nenhum. Então, acho que isso também é outra coisa que vai pesar. Não sei qual vai ser a postura do Hamas, mas eles estão numa dificuldade, mas não vão ser destruídos. Eu gostaria que não tivesse mais o Hamas, mas não vai ser destruído. E esse é um outro problema. Vamos acompanhar. Professor Reginaldo Nasser, obrigado, viu, pela participação aqui conosco. Foi muito bom te ouvir. Um abraço, bom feriado para o senhor. Obrigado.